Estando aqui a antena OSJ mini no satélite nua, então pesar ali o transformador ali A anteninha aqui está funcionando legal, com o satélite nua Paradinho aqui Não precisa mexer muito Sinal bem escutado aqui A antena OSJ escutando aqui o satélite nua 15 Na frequência de 137,620 Não, não sei